Oi cheirosas! Hoje eu vou falar assim de oi cheirosas porque eu venho mostrar pra vocês uma dica maravilhosa pra você que gosta de autocuidado, pra você que ama se cuidar, pra você que ama se mimar, pra você que cuida da casa, dos filhos, do marido e cuida de você também. Eu venho com uma dica maravilhosa, amiga, que é a Wow Box, que é uma caixinha, gente, por assinatura. Baratinha, amiga! Você merece, tá? Gente, eu vou abrir junto com vocês a minha Wow Box do mês de abril, edição de abril. E eu já fiquei assim apaixonada porque você sabe que eu amo esse mundo de autocuidado. Eu acho que é um carinho pra nós, mulheres, e eu acho que a gente tem uma vida tão corrida, tantos afazeres, que muitas das vezes nos esquecemos. E a Wow Box é uma caixinha que faz você se lembrar, pelo menos uma vez por mês. Você vai abrir esse presente e vai receber novidades pra você usar em você, pra você se mimar, pra você se cuidar, pra você se priorizar, gente, sério. E é uma sensação tão gostosa, eu não sabia dessa sensação de você abrir. É surpresa, né? Você não sabe o que tem dentro. Então, é uma sensação gostosa. Amiga, sua louca, é uma sensação muito top. Eu simplesmente amei a experiência. É a minha primeira desses anos todos de internet. É a primeira vez que eu abro uma caixinha. E eu vim compartilhar com vocês porque é especial pra mim. Gente, aí vem um anual com todos os produtos e os valores. Gente, os valores dos produtos, se você for comprar por aí, é isso. Ó, R$ 79,90, um plano anual. Não paga, gente, sério. Os valores dos produtos são além de R$ 79,90. Então, assim, R$ 79,90 é só um pequeno custo, vamos dizer assim. E, gente, sério, tô apaixonada. Vou abrir aqui. E vem tudo assim, né? Com papelzinho de seda. Ah, é tudo chique, gente. Vou abrir e vou mostrar pra vocês. Eu amei. Primeiro. Desculpa. Primeiro porque eu amo cremes, coisinhas assim pra passar pra ficar. Eu amo. Então, assim, veio tudo perfeito pra mim, gente. Sério, gente. Primeiro, esse creme da Intense. Gente, ó. Essa marca é top, maravilhosa, que é a Latisse Cosméticos. E esse creme é um creme facial, hidratação, antioxidante, que já pega. E que eu amo tudo que é antioxidante. Porque o quê? Faz a pessoa ficar jovem, que é o quê? Nós amamos. Ele é um ultra tecnológico, com vitamina C e colágeno, gente. Hidrolisado. Olha aqui, gente. Pra você usar aí no seu rosto. Amiga, você que não tem tempo de comprar, né? De sair pra fazer suas comprinhas. Você vai receber em casa seus produtinhos pra você testar todo mês. E é incrível, gente. Eu simplesmente amo. Eu acho que é um mimo. É um presente. É o que nós merecemos todo mês. Ser mimada. Se você não tem tempo de ir numa perfumaria, de ir numa loja, de comprar um produto, fascina. Vai chegar na sua casa, você vai ter produtos novos todo mês pra você se mimar. Que é o que nós merecemos, né? Não? Ó, creminho facial que eu amei. Vê esse outro aqui, que é o meu creminho da Hidra Belli. Gente, ele é maravilhoso. Essa marca também é incrível. E esse aqui é um hidrata e regenera. Ele pode ser usado na mão, no corpo e no rosto. Gente, tudo, né, amiga? Ó, dá pra você carregar na bolsa. Que amamos, né? Produtinhos assim. Gente, um momento de skincare. Eu amei, porque eu amo, máscara. E veio essa máscara detox. Que ela é incrível. Da Beauty 4 Fum. Acho que é assim que diz a marca. Mas, gente, olha, é detox, revigorante. Que renove e acalma a pele. Eu já vou usar no meu detox de sábado. Todo sábado eu faço um skincare e uso uma máscara. Eu tenho um ritual aqui em casa. Então, eu simplesmente amei. Vou usar sábado no meu ritual de skincare da semana. Pra começar assim, né? Semana maravilhosa. E veio também uma sombra de macarrons. Olha que sombra mais fofa. Ela é um de natura. É o quê? Um perfuminho docinho. Porque eu coloquei lá nos produtos que eu gostaria de receber. Perfume doce. Gente. Tô até usando agora ele. Porque eu não resisti. Ó. Ai, que delícia. Um cheirinho muito gostoso. De banho docinho. Ai, que gostoso, gente. Eu simplesmente amei. Eu tô simplesmente apaixonada pela minha caixinha. É minha primeira caixinha. Então, assim, eu fiquei muito empolgada. Muito feliz. E aqui atrás vem os valores dos produtos. Eu só não consegui achar o valor do perfume. Mas eu vi dessa máscara detox. Que ela custa 20 reais no mercado, gente. Por aí, nas perfumarias, nas lojas. Ela custa 20 reais. Esse creme aqui, ele custa 109 reais e 90. É uma marca maravilhosa, gente. Sério. Ele é maravilhoso. Esse creminho aqui, ele custa, sabe quanto? 37 reais e 90. Então, assim, por 79, 90, essa caixinha com todos esses produtos, saiu muito barato. E a sombra de macarrão, ela custa, eu tinha visto aqui, gente, 30 reais e 90. Então, assim, sai no lucro, né? E eu vou deixar aqui pra vocês o link mais o meu cupom de desconto pra você ir lá e assinar também esse presente pra você. Porque você merece, tá? Eu acho que nós, mulheres, donas de casa, mãe, ali, que tá ali o dia inteiro batalhando, merecemos sim ser mimada. Então, se você vai lá, peça pro seu marido, fala, amor, assina um presente pra mim. Eu vou estar sempre belíssima e cheirosa pra você. Ou você mesmo se dá esse presente, tá bom? Vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês o meu link e mais o meu cupom de desconto. O link e o cupom de desconto pra vocês ir lá e assinar e também receber esse presente todo mês aí na sua casa. Pra você ficar belíssima, maravilhosa, bem cuidada, com a autoestima lá em cima, cheirosa. Que é tudo que nós merecemos, né não? Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!